O Tiago, o Tiago Rezende está me ouvindo. O Tiago acho que é empresário. Tiago, boa tarde, Tiago. Boa tarde. Tiago, você estava na pista no momento em que o avião aterrissou? Oi, Datena. Estava próximo à cabeceira da pista, na BA030, onde o hotel faz fronteira com a BA030. No momento do acidente, o avião estava em pouso e pousou bem próximo à cabeceira. E você prestou atenção em alguma anormalidade quando o avião desceu ou não? Datena, não. É uma situação que acontece muito rápido. A gente não fica atento a essas coisas por questões de ser difícil acontecer acidentes com aeronave. É comum, mas pelo tanto de voos que tem, é uma situação difícil. E aqui pousa muita aeronave de pequeno porte. Foi o caso hoje. Eu estava na estrada ajudando a desatonar o caminhão, que a estrada aqui não é pavimentada, certo? E no momento que eu estava tentando desatolar esse caminhão com algum colega, ouvi um barulho muito grande. Quando eu olhei, tinha uma labareira de fogo enorme, uma fumaça preta terrível. E então eu corri para ver se poderia salvar alguém, ajudar alguém de alguma forma. Mas o fogo estava muito intenso e não tinha mais como fazer nada. Aí não sei se informar se houve algum tipo de vítima, se alguém saiu vivo, se alguém saiu ferido. Interessante que até agora a gente não tem essas informações. Barra Grande, essa pista aí, é uma pista de terra ou de asfalto? Areia, parece? É uma pista pavimentada, pavimentação asfalto. É pavimentada, areia do lado, então. Areia do lado, que não é pavimentada. É a estrada onde eles estavam aí desatolando um caminhão. O Tiago estava ajudando a desatolar um caminhão. Então, olha, no Nordeste, aliás, no Brasil inteiro, o povo é muito solidário, né? Quando alguém está com problema, as pessoas estão ajudando. É aquilo que ele fala. O Daterno, a gente não fica vendo o avião descer aqui, não, nem subir. A gente estava vivendo uma vida normal. O avião aterrissou e tal, e de repente houve um estrondo aí que nós olhamos. O avião está todo destruído. Você não teve informação nenhuma de vítima aí, ô Tiago? Até agora nenhuma informação? Segundo o Populares aqui, está tendo uma movimentação muito grande de pessoas lá no posto de saúde, na Barra. Entendi. Mas o posto não tem uma estrutura grande que possa comportar um determinado número de vítimas. Pelo posto de avião que eu pude perceber, é um porte bom, que provavelmente caiba 12 pessoas. Não sei se estava lotado, não sei como é que está. Mas no posto de saúde tem bastante pessoas lá na frente do posto. Provavelmente sejam algum tipo de vítima do acidente, né? Porque não é comum ter muita gente no posto de saúde. Depois do acidente, aumentou bastante o movimento lá e é preocupante. E não também, né? Ao mesmo tempo, porque se tem um posto de movimentação, porque provavelmente houve sobreviventes. Alguém está sendo tratado, está sendo medicado. É isso que eu penso. Não sei se de fato é o que está acontecendo. A informação que nós temos que é... Logo que eu bati o olho, eu percebi que não era um avião tão pequeno. É um bimotor CESDA C-550, o prefixo é PT-LT-J. Segundo a prefeitura de Barau, parte das vítimas tem ferimentos graves. Elas estão no posto de saúde Barra Grande, como disse o Tiago, e aguardam um helicóptero. A prefeitura também informou que todas as pessoas que estavam na aeronave conseguiram sair antes do fogo tomar conta do avião.